Trainer Oficial Dobrado, espero que cês gostem. Olá gente, eu assisti em live o trailer de Mana 2, espero que cês gostem. Viram agora uma exploradora de vídeo. Eu quero ver um novo. É um bom bom é? Você mostrou o telefoneira pra ele? É. Vamos tá. Tá bom. Tá bom. Será que eu vou ficar? Bom. Agora vamos. Espera até lutar. Estamos aqui agora. Não pegou? Estamos aqui. Você vai colocar pra dentro? Vamos aqui. Então que vai embora né? Tá bem ligado aqui. Vai embora. Beijos Beijos Alegre Nen do YouTube, beleza? Voltamos com o Moran 2 trailer dubrado. Vamos ver agora. Fazer o react. O porquinho ta nesse filme agora. Fala só uma série esse filme, né? Aí eles acharam melhor fazer um filme. Ela virou uma exploradora de eles. Foi você que pediu pra vir! Irmã! Irmãzinha! Viu? Eu falei que era irmã, não era filha dela. Não gostei de ficar muito tempo longe. Foram só 3 dias. Aonde vamos? Antes do Maui roubar o coração de Tefiti... Será que o Maui fez outra coisa? Roubou alguma coisa? Nossos ancestrais queriam conectar nossa ilha a todos os povos de todo o oceano. Como uma navegadora, é meu trabalho terminar o que eles começaram. Moana, nos mostre quão longe nós vamos. do de-pás. Novo em novembro... Esse é um chamado dos ancestrais. Escondida em uma terrível tempestade, existe uma ilha antiga. Chegar a sua costa quebraria maldição e uniria nosso povo novamente. Eu sei o que eu tenho que fazer. Maui, preciso de ajuda. Será que eu ouvi um i-hu? Da Disney. Você vai ser destruído. E a navegadora também. Que saudade do monstro de lava. Ai! Ai! E se você não volta mais? Eu vou voltar. Eu prometo. Tô ouvindo pessoas? Aquilo não são pessoas. Caca Mora! Atenção! A gente consegue! Podem vir, seu... coquinhos. Moana 2. 28 de novembro. No cinemas. Agora vamos ver... O que vai rolar. Em Moana 2. Pede ajuda pro mal. Tava fugindo de alguém, ué. Não sei se você era um líder. Foi você que pediu pra vir. Como que ele pediu? Ele é um ancestral? Joguei? Moana! Irmãzinha! Porque nesse novo filme é sobre ancestrais, né? Vem cá! Você vai ficar muito tempo longe. Foram só três dias. Fala que o galo dela é um ancestral. Da... Da... De alguém. É um deus. Aonde vamos? Antes do Maui roubar o coração de Tefiti, nossos ancestrais queriam conectar a nossa ilha a todos os povos de todo o oceano. Como uma navegadora, é meu trabalho terminal que eles começaram. Moana, nos mostre quão longe nós vamos. Em novembro... Esse é um chamado dos ancestrais. Escondida em uma terrível tempestade, existe uma ilha antiga. Chegar a sua costa quebraria a maldição e uniria nosso povo novamente. Eu sei o que eu tenho que fazer. Ela não foi o pai dela que fez isso. Maui, preciso de ajuda. Será que eu ouvi um i-hu? Da Disney. E a tripulação da Moana não são... Nenhum deles são... É... Bons, né? Eu tô do... É... Você vai ser destruído. E a navegadora também. Que saudade do monstro de lava. Ai! Ai! Esse... Ele tá falando até Tefiti, né? Você não volta mais. Eu vou voltar. Eu prometo. Mas o pai dela não. Eu acho que ele... Tô ouvindo pessoas. Aquilo não são pessoas. Caca... MORA! Atenção! A gente consegue! Podem vir! Seu... Coquinhos... Moana... Dois... Vinte e oito de nove... Foi você que pediu pra mim. Sim, eu não... Moana! Irmãozinha! Irmã! Ah, vem cá! Você vai ficar muito tempo longe. Foram só três dias. Aonde vamos? Antes do Maui roubar o coração de Tefiti, nossos ancestrais queriam conectar a nossa ilha a todos os povos de todo o oceano. Como uma navegadora, é meu trabalho, terminal que eles começaram. Moana, nos mostre quão longe nós vamos. Em novembro... Esse é um chamado dos ancestrais. Escondida em uma terrível tempestade, existe uma ilha antiga. Chegar à sua costa, quebraria a maldição e uniria nosso povo novamente. Eu sei o que eu tenho que fazer. Maui, preciso de ajuda. Será que eu ouvi um i-hu? Da Disney. Você vai ser destruído. E a navegadora também. Que saudade do monstro de lava. Ai! Ai! E se você não voltar mais? Eu vou voltar. Eu prometo. Mas, pá! Tô ouvindo pessoas. Aquilo não são pessoas. Caca. Bora! Atenção! A gente consegue! Podem vir! Seus... Coquinhos! Moana 2. 28 de novembro. É uma história que só tocou nos incríveis. Então gente, esse foi mais um vídeo do react de Moana 2, trailer original dobrado. Espero que vocês gostem. Então gente, do... Da live. É... É... Antes de assistir... O trailer de uma fase... Eu... E não...